Cara, a RedeTV na vida da gente esse ano foi uma porta que se abriu pra gente de uma tal maneira assim pra realização dos nossos sonhos, na nossa carreira, né? Porque até aí a gente já teve outras oportunidades boas, mas essa foi a que puxou, né? Então a gente só tem a agradecer a oportunidade que a RedeTV, o programa Você é Show, né? Tá dando pra gente mostrar o nosso trabalho, não só pro Estado, mas pra todo o Brasil. Várias partes do Brasil estão vendo o trabalho nosso e a gente se sente muito privilegiado de poder participar disso tudo, né? A alegria imensa aí, mandando ligação, o povo ligando pra gente e perguntando como é que foi aqui, como é que as coisas, né? Aí pra nós desde o começo isso foi como um presente, né? Que nós jamais imaginávamos que ia ser tão maravilhoso do jeito que tá sendo. A recepção, tanto quanto quando a gente veio pra cá, desde a primeira apresentação que nós fizemos até agora, tá sendo tudo ótimo, tudo bem recebido, chegando lá, o povo ligou pra gente, falou, conversou, falou, rapaz, mas como é que é as coisas que funcionam lá, né? Falou, nossa, lá é tudo maravilhoso, lá a atenção que eles dão pra gente, parece que a gente já se conhecia há tanto tempo, porque a gente é da família já, né? Aí eu falei, nossa, vocês precisam saber como é que é o conhecimento deles lá com a gente, a recepção deles com a gente. Então virou uma coisa assim que a gente vai levar pra vida toda e não tem como esquecer mais. O Você é Show ficou a parte da vida da gente mesmo. A gente teve a ideia de fazer essa, de botar a banda na dupla de vocês, é porque vocês já vinham fazendo o violão e viola na primeira e segunda fase. Eu acho que merecia a banda estar com vocês fazendo essa terceira fase pra poder crescer. Também eu achei que a música é que mais se pegava, né? Acho que mais se pegava. Deu outro peso na música, né? A música ficou uma música preenchida, ficou uma música cheia. O que mais? É importante o pessoal saber que vocês também fazem. Com banda, né? É, isso é importante. É importante mesmo. Ficou bom demais. É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de lá, sou de nó, de gibeiro, de ló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à costa de aventura. Descansei e joguei, investi, desisti. Se a sorte, se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Que ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. E disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria a prece paz no desavento. Como eu não sei, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, é nossa senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. Ilumina-me na escura e funda ao trem da minha vida. Obrigado para todos nós. Obrigado. É isso mesmo. Robertinho, o que você achou? Aosmos. Bom? Bom. Obrigado. Gostei. São clássicos do Renato Teixeira, vocês tocarem essa daí com a forma. Imagina, vocês vêm de Alto Paraíso. Alto Paraíso. A música boa de que deve se fazer por lá, está por aí. Eu cresci muito em Sítio Fazenda e eu sei como essa música é representativa para o pessoal da Zona Rural. Gostei muito do timbre de vocês. Achei, não sei, talvez vai aparecer um pouco mais a segunda voz em alguns outros momentos, sabe? Não só no refrão, como uma dobra, não sei, talvez como vocês tocam geralmente. Mas o timbre, muito bom. Achei, no geral, bem legal. São de parabéns. Obrigado. Obrigado. Bom demais, né? O nosso júri técnico vai falar. Marcelo, por favor. Isso. Gostei da música. Realmente é uma música muito gostosa de se ouvir. Eu também fui criado em Minas Gerais, lá do sul de Minas, Poços de Caldas. É um trembão demais ouvir esse tipo de música. E a música, assim, para... Eu estava comentando novamente com o nosso querido professor Ozeias e falando que é uma música própria para festival, né? E nesse nível que nós estamos agora, nesse programa, um reality show. Então, assim, já começa a pegar um pouquinho mais. Tivemos outros candidatos com músicas bem fortes. Essa música, vocês cantaram magnificamente bem, interpretaram bastante. E vamos ver se a gente consegue vocês passarem para a próxima fase. Mas eu achei essa música um pouco fraca para o programa, nesse nível que nós estamos. Mas foi muito bem executada. Obrigado. Muito obrigado. Meninos, teve uma diferença também da apresentação de vocês para outras, que é a banda junto, né? O que vocês acharam dessa experiência? Nós adoramos participar com a banda, porque preencheu a música, né? A música ficou maravilhosa, ficou uma música cheia. Então, nós agradecemos todo o apoio da banda que tocou com a gente. É isso aí, só temos a agradecer. Certo. Nós temos o maior prazer de tocar com a banda pela primeira vez, né? As outras vezes a gente fez solo, mas hoje, com certeza, pode acreditar que o nosso trabalho ficou bem mais completo. Obrigado. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Alto Paraíso, agora aqui na minha mesinha de boteco do Você é Show. Marcelo, conta para a gente. Essa é a terceira apresentação de vocês no Você é Show. O que você tem achado da sua participação, de vocês dois? Cara, graças a Deus foi uma ótima apresentação, né? Como da primeira, da segunda e agora na terceira fase também. A gente está muito feliz pela apresentação que a gente fez. A música foi um estilo diferente das outras duas, né? Da primeira e da segunda fase, mas acho que a gente foi bem. Graças a Deus foi uma boa apresentação. Agora, daqui a pouquinho, tem o resultado. Como é que está o seu coração? O Alisson. Rapaz, a gente vem batalhando aí, o coração está acelerado, está mil por hora, mas agora já deu uma acalmada. Mas a gente está contente porque a gente atuou bem a música que nós queria. Como o Marcelo disse, fizemos uma música no estilo diferente, mas é uma música que nós carregamos muito no nosso repertório, na nossa história, que é uma música sertaneja. Um clássico da música sertaneja, né? Então, nós ficamos muito contentes com um sentimento de missão cumprida, trabalho realizado. E como é que está a galera lá em Alto Paraíso acompanhando o trabalho de vocês? A galera está torcendo por nós demais, né, Alisson? Inclusive, a gente mandando mensagens nos grupos do WhatsApp, no Facebook, parabenizando a gente pela apresentação, né? E estão desejando muita sorte para a gente, né? Se caso a gente chegar até a final. Então, eu sei que a galera está mais empolgada, na verdade, do que a gente mesmo. Obrigado.